E vai ficando tudo pronto para a partida do quinto páreo, vamos ao pulo de partida, todos colocados, leste, north storm, atenção, oi, dada a partida para o quinto páreo do programa, prêmio, garbosa, brulho, vai tomando a ponta lá por dentro, meia dúzia, lentejo, vai livrando vantagem, força cá por fora, bebê, fortuna, toma a ponta, cruza um espelho na primeira passagem, o bebê, fortuna, mantém o corpo inteiro, lentejo, fazendo força em segundo, olímpico, laraminha em terceiro, Vão contornando a curva do relógio, sou sim, põe em quarto, take five, em quinto, lá por fora, em sexto, vai atuando, north storm, em sétimo, joke of destiny, penúltimo, leste, toma rock, no último, pois vão ser ainda agora da pequena reta do hospital, e vai ponteando o bebê, fortuna, lentejo, contido em segundo, lá por fora, olímpico, laraminha em terceiro, de boca aberta, sou sim, põe em quarto, um corpo e meio, em quinto, vai atuando, take five, um corpo escasso, joke of destiny, sendo atacado pelo north storm, vão brigando pela sétima colocação, Os animais entram pela reta oposta, e o bebê, fortuna, vai ditando, ritmo, um e dois, lá por fora, sou sim, põe, vai se adiantando, vai tomando a segunda, colocação, em terceiro, pelos paus, o alentejo, em quarta cabeça, north storm, um corpo inteiro, um de luz, take five, em quinto, em sexto, melhorando, lá por fora, vai atuando, north storm, depois, cai por dentro, vai atuando, favorito, joke of destiny, penúltimo, toma rock, no último, posto leste, os animais vão deixar a reta oposta, o bebê, fortuna, mantém o corpo inteiro, um de luz, vantagem, dois, três, agora, Alentejo, meia dúzia, na segunda colocação, sou sim, põe, aparece em terceiro, em quarto, lá por fora, take five, ganhando, terreno aberto, north storm, avança, tenta, quinto, olímpico, e larme, e se atrasou, para sexta, em sétimo, vai atuando, favorito, joke of destiny, penúltimo, toma rock, e o leste, com a lanterna na mão, a cabeça do penúltimo, entram, entram, pela grande curva, e o bebê, fortuna, acelerou, o trem, um e dois, de vantagem, por dentro, Alentejo, contido, na mão, do jota, severo, a cabeça, em terceiro, aparece, o sol, sim, põe, vão se aproximando, da reta, final, jockey, clube, brasileiro, contornam, a curva, de chegada, e vão entrando, pela reta, final, bebê, fortuna, é o ponteiro, se apresenta, o Alentejo, Alazão, avança, por fora, e vem tentar, a primeira colocação, Alentejo, vai dominando, vai livrando, cabeça, e pescoço, da vantagem, lá por dentro, bebê, fortuna, em segundo, olímpico, e larme, ganhou, terreno, passou, para terceiro, ponteiro, Alentejo, na ponta, Alentejo, meia dúzia, um corpo inteiro, de luz, vantagem, começa a emergir, cá por fora, joke of destiny, traz muita ação, tomou a terceira, tomou a segunda, vem tentar, a primeira, juntamente, com o Olímpico e Laramie, Alentejo, por dentro, Olímpico e Laramie, por fora, brigam, avança, joke of destiny, final, sensacional, cruzam, a faixa final, entre joke of destiny, Olímpico e Laramie, talvez, Olímpico e Laramie, depois, Alentejo, Tomahawk, o leste, até os demais, vamos, aguardar o placar.